Os IPOs de ações estão bombando em 2021. Tem empresas estreando na Bolsa que no dia da estreia as ações estão subindo 20%, 30%, 40%, até mais de 90%. Está uma euforia geral na Bolsa de Valores. Agora, a grande pergunta que fica é, será que essas rentabilidades vão acontecer nos próximos IPOs também? Será que vale a pena participar desses próximos IPOs de ações, ou seja, estreia de novas empresas na Bolsa de Valores? Isso é o que eu vou te explicar nesse vídeo. É só assistir ele até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum investe na Bolsa e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é IPOs bombando em 2021. Será que vale a pena entrar nos próximos para ter alguma rentabilidade a mais? Primeira coisa que eu quero te mostrar, deixa eu compartilhar a tela do computador aqui. Olha só, o que eu estou te mostrando aqui? Basicamente o que eu estou te mostrando são as empresas que já fizeram IPO em 2021. Então, olha só, a ação da Espaço Laser, uma empresa que estreou na Bolsa em 2021, abre, estreia na Bolsa em disparada de 17,21%. O que isso quer dizer? No primeiro dia de negociação dessa ação na Bolsa, uma nova ação na Bolsa, a ação subiu 17,21%. Olha só o que aconteceu com a Intelbras. A ação da Intelbras estreia na B3, B3 é a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, com disparada de 25%. Olha só a outra aqui, Mosaico fecha, Mose 3 é o código dela, fecha em alta de quase 97% em sua estreia na B3. Mobley fecha em alta de 26% em estreia na B3. E aqui, a ação da Jales Machado sobe 8,92% e Focus Energia cai 13,15% em estreia na B3. Então, mais uma aqui que subiu, poxa, subir 9% em um dia, é bom esse negócio ou não é? Em termos de rentabilidade, é, agora vamos ver o resto. Porque só investidores irresponsáveis investem olhando só para a rentabilidade. Mas vamos adiante, vamos adiante. A Focus Energia foi a que frustrou, estragou a boa rentabilidade dessas empresas que estão fazendo IPO em 2021. Então, teve uma queda de 13,15%, tá? E tem a ação da Bemob também, após chegar a subir 29% no dia da estreia, a ação fecha em queda de 2,73% na sua estreia na Bolsa de Valores. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre todo esse cenário, sobre todo esse novo interesse que muitos investidores estão tendo sobre os IPOs. Por quê? Porque eles olham essa rentabilidade passada dos IPOs e veem, opa, será que não vale a pena? Será que eu não vou aumentar a minha rentabilidade? Será que eu não vou melhorar a minha rentabilidade? É isso que eu quero te mostrar hoje, para que você não tome uma decisão irresponsável, achando que está tomando uma boa decisão no investimento. Mas vamos lá, vamos nivelar conhecimento aqui. O que significa? O que é um IPO? IPO significa Initial Public Offering. O que é Initial Public Offering? Basicamente é oferta pública inicial, em português. É a tradução livre, oferta pública inicial. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que quando compra ações na Bolsa, quando investe em ações na Bolsa, a gente está comprando uma parte de uma empresa. Isso está correto? Sim, isso está correto. Mas de quem a gente está comprando? Está comprando da própria empresa uma parte dela? Não, eu estou comprando de um outro investidor que comprou essa ação ou de um outro investidor ou da própria empresa. O fato é que o único contato que uma empresa tem com os investidores é quando ela faz esse processo, esse tal de IPO. O que isso significa? Seguinte, uma empresa, ela está lá, trabalhando, tocando o seu negócio. Ela tem donos, ela tem sócios, show. E aí, por algum motivo, ou porque ela quer investir no seu próprio negócio, ou porque ela está muito endividada, quer quitar suas dívidas, por algum motivo, ela precisa levantar dinheiro. Ela precisa pegar e injetar dinheiro dentro da empresa. E ela tem duas opções, basicamente, para conseguir pegar dinheiro para tomar suas decisões, o que ela considera mais conveniente, o melhor para a própria empresa. Um, ela pode pegar um empréstimo, tá? Dois, ela pode vender uma parte da empresa. E aí, pegar um empréstimo é uma opção. Só que talvez essa empresa já esteja muito endividada. Talvez essa empresa não queira aumentar o seu endividamento para ela conseguir fazer o que ela quer, para ela conseguir chegar onde ela quer chegar, tá? Então, ela opta por fazer o quê? Vender uma parte da empresa, para alguém. Só que uma empresa que vale centenas de milhões, na maioria dos casos, bilhões, é muito difícil uma empresa encontrar um comprador, uma pessoa que queira comprar. Imagina só, poxa, a minha empresa vale dez bilhões. Eu quero vender dez por cento só da minha empresa. Quem aí tem um bilhão, quem aí tem um bilhão de reais, simplesmente para comprar uma empresa? Poxa, o cara para comprar uma empresa, ele tem que ter, para colocar um bilhão em uma empresa, dividindo aí, digamos que ele invista só em ações, e que ele vai dividir em pelo menos dez ações para diversificar o dinheiro dele. Ele precisa ter dez bilhões de reais. Quantas pessoas no mundo tem o equivalente, não necessariamente dez bilhões de reais, mas o equivalente em suas moedas, inclusive, a dez bilhões de reais? É muito pouca gente. Então, como fica muito difícil dele conseguir vender, dez por cento, uma pequena parte da empresa, para alguém, para uma pessoa, certo? Ah, beleza, Vinícius, tem vários fundos de investimento que podem comprar. Ah, podem, mas também são poucas, são poucos fundos de investimento que têm essa capacidade. Então, a Bolsa de Valores é justamente um mecanismo que possibilita essas empresas, que são super grandes, que valem bilhões, às vezes dezenas de bilhões, centenas de bilhões, ou trilhões, como já tem caso, tem empresa que vale mais de dois trilhões de dólares, né? Elas pegarem e venderem uma parte de uma empresa. A Bolsa de Valores é um mecanismo, é um meio que faz com que essas empresas consigam ser, uma parte delas consiga ser vendidas, porque aí, essa parte é vendida para milhares, milhões de investidores, e cada um compra uma fraçãozinha e todo mundo fica feliz. A empresa consegue vender uma parte dela, o que ela não conseguiria se fosse só para uma pessoa, por exemplo, ou seria muito difícil, não necessariamente não conseguiria, mas ajuda a empresa. E também ajuda os investidores, porque basicamente, quando eu estou investindo meu dinheiro, eu estou pegando, comprando algo que dá lucro, porque eu vou partir do pressuposto que eu só vou investir numa ação se ela, se essa empresa der lucro. Uma ação é uma parte de uma empresa, se a empresa dá lucro, faz sentido eu investir naquela ação. Se ela dá prejuízo, não faz sentido. Mas vamos lá, isso ajuda os investidores, porque pessoas comuns, nós, com 10, 15, 20, 50, 100 reais, depende do preço de cada ação, a gente consegue comprar partes de empresas bilionárias, empresas super lucrativas, em alguns casos, pagando um preço muito baixo. Então, é um mercado extremamente democrático, ajuda todo mundo, ambas as partes. E o único ponto de contato entre investidores e a empresa é nesse tal de processo chamado IPO. E aí, como que funciona o IPO? Quero te explicar mais ou menos aqui, para você entender, depois da gente entrar nessa questão de se vale a pena entrar nos próximos IPOs, participar ou não, tá? Basicamente, como que a gente investe em uma ação? Para eu investir em uma ação de qualquer empresa que já tem ações na Bolsa, eu preciso abrir uma conta numa corretora, tá? Abrir a conta na corretora, lá dentro tem algo chamado Home Broker. O que é isso, tal de Home Broker? É um nome dificilzinho para me dizer assim, ó, a plataforma de negociação de investimentos. Então, eu consigo dizer lá, ó, quero comprar tantas ações da Loja Zener. Aí tem a Thelma que vai dizer assim, ó, ah, eu quero vender tantas ações da Loja Zener, eu quero por tal preço, eu quero vender por tal preço, e eu digo, ó, eu quero comprar por tal preço. E aí, alguém de nós aqui vai ter que dar o braço a torcer e vai ter que aceitar o preço do outro. Quando um aceita o preço do outro, pimba, fechou a negociação, tá? Agora, na primeira vez que uma empresa lança ações na Bolsa, ela estreia na Bolsa, existe uma espécie, é o processo de book building. Basicamente, para ficar mais simples de entender, é um leilão, tá? Então, tem uma faixa indicativa, essa ação vai custar de tanto a tanto. O preço vai ser, exemplo, de R$15 a R$20. E aí, quem tiver interesse em comprar ações daquela empresa, tem que dar lances. Ah, eu compraria até o valor de tanto, até o preço de tanto, até o preço de tanto. E aí, a empresa, ela define um certo número de ações que ela vai vender, com base no quanto da empresa ela vai vender na Bolsa. E aí, aquelas ofertas que tiverem sido feitas pelos investidores, com os maiores preços que fechem a quantidade que a empresa quer, aquelas ali são as pessoas que vão efetivamente comprar as ações no IPO, tá? E agora, te fazendo entender todo esse processo, o que é um IPO, como que acontece um IPO, quando que uma empresa tem realmente uma relação com os investidores, que é só no momento do IPO. Então, a partir daquele momento, investidores vendem para outros investidores ações na Bolsa, não tem mais um contato entre investidor e empresa, é só entre investidores, tá? A partir do segundo após a estreia. E aí, o que que acontece? A gente fica com essa questão na cabeça. 2021, acabei de te mostrar aqui, várias empresas tendo um sucesso gigantesco na sua estreia na Bolsa. O que que significa um sucesso gigantesco na estreia? Digamos que, lá nesse processo que eu te contei, de book building, que é uma espécie de leilão, a ação, ela tenha saído, ela estreou na Bolsa com o preço de R$19,00. E aí, ela entrou, começou a ser negociada lá na Bolsa com o preço de R$19,00. No momento que houve a estreia, começou, ela foi lançada na Bolsa, aí, novos investidores que não têm ação, vão começar a dizer, ó, eu quero comprar tantas ações dessa empresa, e eu pago tal preço. E aí, quem conseguiu comprar no IPO, diz, ó, eu vendo, mas eu vendo por tanto. E aí, começa essa oferta de compra e venda, começa essa negociação de ações, o que perdura eternamente ou até a empresa fechar a capital na Bolsa. Ou seja, as ações não serem mais negociadas na Bolsa de Valores. E o que eu te mostrei aqui, esses percentuais, que eu te mostrei, como, por exemplo, da Espaço Laser, que subiu na estreia 17,21%, da Intelbras, que subiu na estreia 25%, da Mosaico, que teve alta de quase 97%, da Moble, 26% é alta, Jardim Machado, 8,92%, Focus Energia caiu 13,15%, Demog chegou a subir 29% e terminou caindo 2,73%. Todas essas rentabilidades, essa valorização ou desvalorização, aconteceu na estreia. Quando que é a estreia? No primeiro dia de negociação dessas ações, tá? Que no caso dessas empresas aqui, aconteceu no início de fevereiro, na primeira, segunda semana de fevereiro de 2021. E aí a gente começa a olhar, é muito natural, né? Quando a gente tá começando a investir, a gente começa a olhar rentabilidades que a gente não pegou e começa a fazer conta. Meu Deus, se eu tivesse investido aqui, imagina, se eu tivesse investido 10 mil reais, subiu 20%, poxa, eu teria ganhado 2 mil reais em um dia. E a gente começa a fazer um monte de contra-cabeça e fica suscetível a querer participar dos próximos. Fica suscetível a querer entrar nos próximos IPOs, por quê? Porque a gente tá olhando e isso é muito natural. A gente olha pro passado, a gente olha pra trás pra tomar essas decisões de investimento. E olha, isso fica ainda mais complicado quando a gente conhece pessoas que participaram do IPO. Porque o ser humano, ele tem um problema gigantesco, que muitas vezes nem é claro pra gente. Esse problema é o ser humano nunca gosta de ficar pra trás. Quando ele enxerga que uma oportunidade aconteceu e ele não pegou, ele fica a pé da vida. Não importa se no passado ele tinha uma rentabilidade de 2% ao ano de investimento dele. Hoje ele tem 10. Ou se ele tinha 5, hoje ele tem 20. Ele vai ficar a pé da vida porque ele ficou pra trás. Porque alguém aproveitou alguma coisa e ele não aproveitou. E quando a gente tem um amigo, uma pessoa próxima, que passa por isso, que consegue, conseguiu alguma rentabilidade que a gente não conseguiu, nossa, isso fica muito evidente. E isso nos machuca, por isso a gente fica sempre olhando, opa, se isso deu bom, se a maioria tá dando certo, embora tenha algumas ali que tenham azedado a estatística, eu quero participar das próximas. Agora, vamos analisar friamente esse negócio. Eu não tô aqui pra te mostrar, poxa, olha só, de grande rentabilidade, aí, beleza, tchau. Não, eu quero que você entenda como funcionam as coisas de fato. Quem me segue, quem me acompanha, quem tá comigo aqui, vai investir de forma madura, como um adulto, não como uma criança que quer apostar pra enriquecer do dia pra noite. Absolutamente não. Eu quero te mostrar qual o melhor caminho a seguir se você tem uma visão de construção de patrimônio. Se você realmente entende que isso aqui não é uma brincadeira, não é um joguinho, não é um pontinho piscando no gráfico. Bolsa de valores não é nada disso. Então, se você quer investir e ter resultado perene, esse vídeo é pra você. Se você quer dar uma tacada mágica que vai te enriquecer do dia pra noite, esquece, fecha esse vídeo que a gente não vai bater aqui, não funciona, tá? E o que eu quero te mostrar agora? Mais do que apenas te dizer o que eu acho que vale a pena, quais são as previsões, qual é a expectativa para os próximos IPOs que vão acontecer em 2021, essa baboseira toda, que mais é um achismo do que algo com base, com fundamento? Eu vou te mostrar o que aconteceu em toda a história com os IPOs. E o que isso significa? O que essas valorizações grandes significam? E qual a tensão, qual o gatilho, qual é a chave que tem que virar na sua cabeça quando você enxerga esse nível de rentabilidade do dia pra noite? Ou melhor, do dia pro dia, porque tudo isso aconteceu em um dia só. Então deixa eu te mostrar o que eu tô te falando aqui agora. Eu quero te mostrar este artigo aqui, tá? Por que eu quero te mostrar este artigo aqui? Encontrei vários artigos, vários artigos, vários estudos, várias análises empíricas, muita coisa sobre IPOs. Só que a maioria deles, infelizmente, tinha um viés. Como assim um viés? Ou eles pegavam um período de alta pras ações, ou eles pegavam um período de queda. Quando, ó, foca nisso, sempre que eu analiso um período que é só de alta ou um período que é só de queda, eu tenho um estudo morto, que não vale absolutamente nada, que eu posso pegar e rasgar. A não ser que ele queira analisar e deixe explícito que aquilo só vale para os momentos de alta ou só vale para os momentos de queda. Quando eu quero fazer uma análise de algo que realmente, eu quero entender algo que realmente funciona em qualquer momento, eu preciso pegar um estudo que abrange um momento de alta e um momento de queda. Por que? Momentos de alta e de queda para todos os investimentos são totalmente naturais. Isso é a essência do capitalismo, é assim que acontece. Então eu preciso pegar isso para eu não ter viés, para não ser um resultado parcial. Tem que ser imparcial. Senão eu vou estar enviesado, eu vou estar certo nas altas, vou estar errado nas quedas. Aí eu perco o dinheiro, aí eu não estou sempre em alta. Aí eu não lucro nas altas e nas quedas da bolsa. Se eu pego um só para queda, provavelmente eu vou me dar mal nas altas. Eu tenho que entender qual o mecanismo para eu me dar bem, ou seja, para eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Para eu não perder dinheiro quando as coisas dão errado, entre aspas, errado, para quem só sabe lucrar nas altas. Mas vamos lá. O que eu quero te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um artigo, tá, de 2012, tá, do Bruno de Oliveira e do Eduardo Caio. São de São Paulo, tá, da USP. E aí, o que acontece? Olha só o tema desse estudo. Tem vários semelhantes, mas esse aqui é o único estudo que pega um período de alta e de queda para as ações, tá. Esse aqui, ó, desempenho de ações de empresas brasileiras após o seu IPO. Evidências de curto e de longo prazo. Isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Então vamos lá, ó. Ó, vamos entender aqui o grande objetivo desse estudo aqui, ó. O objetivo desse artigo é analisar os retornos de curto e de longo prazo das ações de companhias brasileiras que fizeram essa IPO no período entre 2007 e 2011. Então a gente pegou ali até 2008 o momento de alta, a partir de 2008 o momento de queda. Muito interessante porque pega o momento de alta e de queda para as ações, tá. Além disso, vamos lá, ó, o resumo. Os resultados, não, não vou mostrar o resumo não. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Eu tenho pontos aqui que eu quero te mostrar. Olha só. Quando eu tô analisando um IPO e eu me declaro um investidor, o que que eu tô fazendo? Eu preciso entender que o que vai me enriquecer é o meu retorno de longo prazo. Não é o meu retorno de um dia. Não é o meu retorno de uma estreia que vai me enriquecer. Então, com esse estudo aqui, eu quero te mostrar o que acontece depois do primeiro dia da estreia. Porque o primeiro dia da estreia é uma caixinha de surpresa. Inclusive esse artigo aponta isso, eu vou te mostrar daqui a pouco. Algumas ações têm lucro, outras têm prejuízo. Então eu quero saber o que que acontece alguns dias depois. O que acontece anos depois. Por quê? Porque você vai conseguir enriquecer usando a Bolsa de Valores? Vai se fizer o que tem que ser feito. Agora, não vai ser do dia para a noite. O que que é longo prazo? A partir de 5 anos. Esse é o seu horizonte mínimo para investir na Bolsa. E olha só o que que ele mostra aqui. Já começa falando sobre os retornos de longo prazo. No que tange aos retornos de longo prazo, os resultados são diferentes. IPOs tendem a apresentar um fraco desempenho. Muitas vezes negativo em períodos de tempo maiores. Ritter afirma que IPOs têm fraco desempenho no longo prazo. E que esse desempenho está relacionado ao excesso de otimismo dos investidores em relação aos lucros futuros das empresas ofertantes. O excesso, grava isso, grava isso. Anota aí, ó. Excesso de otimismo. O excesso de otimismo em relação aos lucros futuros faz com que as ações sejam sobreavaliadas. No longo prazo, elas retornam ao seu valor justo. Justificando um fraco desempenho no longo prazo após o IPO. Tem até muitas pessoas que dizem que IPO, na verdade, não significa Initial Public Offering. Significa It's Probably Overpriced. Que basicamente é, isso provavelmente está caro, está sobrevalorizado. O que casa aqui com os resultados que a gente vai ver logo adiante. Aqui a gente está apenas na introdução. Mas vamos lá. Olha só. Retornos de longo prazo nos IPOs. Foca comigo. Ao contrário do que foi visto na sessão de Underprise, que é uma sessão anterior, que não é importante para a gente agora, em que os IPOs de empresas de vários países tiveram altos retornos de curto prazo, as pesquisas existentes aqui no Brasil mostram um fraco desempenho de longo prazo das empresas que fizeram um IPO. Aqui no Brasil não, perdão. Isso aqui é do mundo, tá? Então, se identifica momentos de curto prazo, altos retornos, em alguns casos. Mas, o fenômeno do fraco desempenho em IPOs existe não só em economias desenvolvidas, tá? Como a dos Estados Unidos. Mas também em economias em desenvolvimento, como a da China ou do Brasil. Então, muito tempo se atrelou que esse fraco desempenho dos IPOs no longo prazo era só nas economias mais desenvolvidas, só nos Estados Unidos, por exemplo, que tinha um mercado mais eficiente. Esse é um grande chavão que tem por aí para quem defende o IPO. Só que os dados mostram que isso é um grande mito, isso é uma falsidade. Porque também em economias em desenvolvimento, ou melhor, em alguns casos em desenvolvimento, ou subdesenvolvidas, como China e Brasil, o desempenho de longo prazo é extremamente fraco, tá? Ó, além do excesso de otimismo, um grande problema dos IPOs, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Outra causa do fraco desempenho de longo prazo dos IPOs está relacionada à manipulação de lucros pelas empresas e à manipulação de previsões de lucro pelos analistas. Empresas que fazem o IPO manipulam seus lucros e, em razão dessa manipulação, acabam tendo um fraco desempenho após o IPO. O que significa manipulação? Significa que está ocorrendo uma fraude? Significa que, meu Deus, isso aqui é um crime? Não. Eu vou explicar isso mais para frente, mas guarda isso, ó. Duas coisas, duas coisas para anotar. Primeiro, excesso de otimismo, tá? Segundo, manipulação de previsões. Terceiro, manipulação de lucro. E isso leva a um fraco desempenho após o IPO, certo? Após esse processo de espécie, essa espécie de leilão, desse book building, tá? Vamos seguir mais adiante aqui no que mostra esse artigo, ó. No Brasil, ó, pesquisadores analisaram o desempenho de 64 IPOs entre os anos de 1980 e 1990 e encontraram que o retorno de curto prazo ajustado ao mercado foi de 78,5%. Isso aqui foi a rentabilidade no momento? Não, 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 não. Isso aqui é uma base, é feito uma base e é dado tipo uma pontuação, tá? Os investidores que optaram por permanecer por três anos com essas ações acabaram com apenas 67% do valor investido inicialmente, ajustados pelo desempenho do mercado no período. Então, o que isso significa aqui? O que isso significa? Que no curto prazo teve retorno de curto prazo. Só que quem ficou, quem permaneceu por três anos com essas ações acabou perdendo em média, tem coisa que é muito maior, tem ações que caíram muito mais, mas em média 67% do valor investido inicialmente. Ou seja, tiveram uma queda de em média 33% nos seus investimentos, tá? E um estudo mais recente, Leal, analisou os IPOs ocorridos no Brasil entre os anos de 1979 e 1992 e encontrou um alto retorno de curto prazo com uma média de 74% e mediana de 31%. No entanto, para os períodos de três anos, o autor concluiu que os investidores que alocaram seu capital em IPOs obteriam ao final do período 31% do valor que teriam obtido se tivessem investido no portfólio de empresas que compunham o Ibovespa. O que significa tudo isso aqui? Deixa eu clarear isso pra ti, ó. Quem, ó, nessa análise aqui, nessa análise aqui de cima, deixa eu puxar pra cá, nesse estudo aqui de cima, das décadas de 80 e 90, o que foi identificado? Que quem ficasse investindo por três anos nessas ações teria uma perda média de 33%. Nesse outro estudo aqui, feito relacionado aos anos de 79 a 92, qual foi a conclusão? Quem tivesse investido por três anos teria ficado, olha só, ao final do período 31% do valor que teriam obtido se estivessem investido no portfólio de empresas que compunham o Ibovespa, o índice Ibovespa. O que significa isso? Nesse período aqui teve alta, teve valorização dessas ações. Agora, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice Ibovespa, é a abreviação pro índice Ibovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? E dentro desse índice Ibovespa, só nos últimos anos, oito empresas que estavam lá dentro faliram, tá? Se a gente for olhar, a rentabilidade do índice Ibovespa é muito aquém da que qualquer pessoa que sabe investir em ações consegue ter de rentabilidade, porque ali, dentro do índice Ibovespa, estão as maiores ações da Bolsa. As ações, ou melhor dizendo, as ações das maiores empresas da Bolsa. As maiores empresas não têm tanta capacidade de crescimento mais, porque elas já são super grandes, tá? Além disso, esse índice, ele não olha pra qualidade do negócio, não olha pra qualidade das empresas. Simplesmente pega lá, lá dentro tem as maiores empresas da Bolsa, não importa se estão dando lucro, se estão dando prejuízo, tanto que já chegou ao ponto de oito empresas só nos últimos anos falirem, que estavam no índice Ibovespa. Então, a rentabilidade que você tem investindo no índice, pegando a rentabilidade média desse tal de Ibovespa, o índice Ibovespa, que é o termômetro das ações, identifica a valorização ou desvalorização média das ações aqui no Brasil, é muito baixa, perto do que você pode ter. E, durante esse período aqui, qual foi o retorno dos Iboves em um período de três anos? Basicamente, foi 31% do ganho que você teria se investisse nessa média, que é uma péssima média, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui, é uma especulação pura. Até coloquei uma anotação para eu não esquecer aqui. Se eu ficar entrando em Iboves, eu vou estar em uma especulação pura. E se eu invisto por um pouco mais de tempo, se eu invisto por um pouco mais de tempo, o que vai acontecer? Muito provavelmente, eu vou ficar para trás. Ou eu vou perder dinheiro, ou eu vou ter uma rentabilidade muito menor do que a rentabilidade que eu poderia ter. Se eu investisse em ações por conta própria, sem participar dos Iboves. E você vai entender por que isso é interessante. Por que isso te dá realmente melhores retornos. Tanto eu falando, vou te mostrar os porquês, mas aqui as pesquisas basicamente comprovam, tá? E o problema da especulação pura é que você não sabe quando sai. Se tem uma rentabilidade de 20% no primeiro dia, você vai querer sair? Talvez você vá, mas aí você vai perder uma próxima rentabilidade no outro dia de 30%. E aí você pensa, meu Deus, como é que eu não entrei? eu vou entrar de novo. E aí quando você está num mundo especulativo, quando você está nesse mundo de aposta, nesse mundo que você acha que uma grande tacada vai te fazer realmente mudar de vida, você começa a não ter mais autocontrole. É a própria situação que toma conta e te controla e faz com que as tuas atitudes não sejam mais tão racionais. Aí você começa a ganhar dinheiro e aí faz o quê? Coloca mais dinheiro no próximo IPO e pode ser aquele IPO que vai dar negativo, que vai dar resultado negativo. Logo nos primeiros dias, que está na sua estreia. Vamos mais adiante. Aqui ele mostra a metodologia, os cálculos que foram feitos, isso aqui não é importante para nós. Olha só, foca aqui comigo. Quanto maior, uma conclusão do estudo, quanto maior o prazo analisado, pior o resultado obtido pelas empresas que fizeram o seu IPO no Brasil. em dois anos de negociação, os IPOs e companhias brasileiras tiveram o retorno médio de menos de 13,7%, tá? E a mediana, menos 40%, mas a gente não precisa pegar a mediana aqui. A média vai representar bem o estudo, tá? Quando a gente analisa os retornos de três anos da negociação, o resultado médio foi de menos 22,4%. Menos 22%. Então, se eu estou pensando em dois anos, o retorno médio é menos 13. Se eu estou pensando em três anos de investimento, o retorno médio é de 22,4% negativo, tá? Agora, olha aqui. Em 2006, em 2006, a mediana dos retornos de um dia foi de 7,5%, caindo para 1,9% em 2007. O que é a mediana? Imagina que você tem vários números dos enfileirados, um do lado do outro, aqui, ó. Certo? A mediana é o que vai estar no meio disso, tá? Em 2006, a mediana dos retornos de um dia era de 75, não, 7,5%. Em 2007, foi de 1,9%. O que isso demonstra? Isso aqui, ó. Não tem como a gente encarar que um IPO deu certo, deu bom. Não tem como a gente encarar que um IPO está dando lucratividade que o outro IPO vai dar. que num ano foi bom, que no outro ano também vai ser bom. Que uma empresa específica foi bom, que a outra vai ser bom também. Então, você não tem previsibilidade nenhuma quando está tratando com IPO. Basicamente, porque isso é extremamente volátil. Tanto aqui, a gente pode ver essa diferença de dados, quanto aqui, a gente pode ver que a mediana saiu de 7,5% para 1,9%. Então, é uma estatística realmente significante. Uma mudança realmente significante. e flipar. O que significa flipar? Flipar é justamente isso. É justamente você participar do IPO, é comprar ações da empresa no processo do IPO, nesse processo de book building, nesse processo da leilão, e você ir lá e vender no primeiro dia. Será que vale a pena? Será que vale a sua paz mental? Será que vale se você está correndo risco ou de ganhar ou de perder? Isso é pura aposta. Isso não vai te levar a lugar nenhum. provavelmente você pode ganhar algumas vezes inicialmente, depois vai te dar aquele excesso de otimismo que a gente vai voltar daqui a pouco, você vai querer colocar mais no próximo, mais no próximo, mais no próximo, e quando vier a perda você vai ser dilacerado em cima de um patrimônio muito maior investido. Talvez perca todo o dinheiro que ganhou nesse período de tempo. E olha só, o que esse trabalho concluiu? Conclusões, considerações finais. Esse trabalho buscou apresentar como se comportam os retornos de curto e longo prazo dos IPOs de empresas brasileiras entre os anos 2004 e 2011. No total foram analisadas 130 ofertas iniciais de ações ou ofertas públicas iniciais. As conclusões da pesquisa indicam que a média de retorno de um dia no Brasil medido pelo underpricing, uma medida de medida, uma forma de medida é de apenas 4,5%. Apenas 4,5%. Bastante inferior à média verificada por estudos realizados em outros países. Quando considerados períodos mais longos, 1, 2, 3 anos de investimento, quando começa, nem é quando faz total sentido, quando começa a fazer sentido investir em ações, os retornos relativos dos IPOs brasileiros são invariavelmente negativos, indicando o fraco desempenho das ações compradas na oferta inicial e mantidas em carteira até os referidos períodos. Ou seja, no curto prazo, esse retorno aqui de um dia é de 4,5%, na média, sendo que você pode entrar lá e ganhar ou perder. Você fica no cenário binário, no cenário binário, é uma aposta, isso aqui não é um investimento, tá? Quando eu olho para horizontes de tempo mais dilatados, 1, 2, 3 anos, que nem a longo prazo ainda, a gente consegue identificar o quê? que em todos esses períodos invariavelmente existem quedas e quanto maior é o período de tempo de investimento, maiores são as quedas obviamente na média. Vão existir algumas empresas que vão ter rentabilidade positiva e vão ter outras que vão ter rentabilidade negativa. Agora, se a média é negativa, significa que o negativo está puxando mais do que o positivo, tá? Então, basicamente, esse aqui é o estudo, você pode pegar, inclusive, pelo próprio título e pesquisar ele que você vai encontrar inclusive no Google, tá? Pode pegar, tirar um print, se quiser, para dar uma lida nele completo, tá? Que você vai encontrar inclusive no próprio Google, tá bom? Agora, eu quero te explicar por que isso acontece, por que esse retorno de curto prazo às vezes é alto, altíssimo e por que o retorno de longo prazo ele geralmente é uma droga, geralmente é uma droga. Então, vamos lá, pontos importantes que eu anotei aqui de destaque, tá? Primeiro ponto de destaque, o artigo, os próprios pesquisadores eles apontam o seguinte, o seguinte, o excesso de otimismo é o grande problema dos IPOs, tá? Quando eu estou pensando, vamos primeiro alinhar a expectativa aqui, quando eu estou pensando em aposta, em especulação, em querer ficar rico do dia pra noite, eu vou lá e fecho esse vídeo porque esse vídeo não é pra você, tá? E eu te respeito, tá? Tudo bem, a gente tem estágios, tem níveis de consciência, com o tempo a gente vai entender que a Bolsa de Valores não serve pra isso, tá? E aí, quando eu quero fazer essas operações de um dia, basicamente, eu posso ter um retorno médio de 4,5%, certo? 4,5%, só que, toda média é burra, porque querendo ou não, querendo ou não, imagina o seguinte, a temperatura média do corpo saudável é o que? 35 graus, tá? Agora, pega o Vinícius, coloca na cabeça dele um capacete a 70 graus Celsius, tá? Nos meus pés, coloca uma bacia de gelo 0 grau, o que vai acontecer? O Vinícius vai sobreviver? Opa, para aí, a temperatura média é 35 graus, o do meu corpo também vai ser. Agora, eu vou morrer? Eu vou ter um choque térmico? Então, se eu tenho um retorno médio de 4,5%, entrando numa aposta especulativa, basicamente, eu posso ser parte da estatística que vai ganhar muito e posso ser parte da estatística que vai perder. E, foca aqui comigo, quando a gente investe, a gente precisa de matéria-prima. Quando eu vou fazer, produzir essa camiseta aqui, eu preciso de algodão, não sei se é de algodão, diga-me que seja de algodão, eu preciso de algodão para fazer essa camiseta. Quando eu invisto, eu estou multiplicando o meu dinheiro. Vamos voltar para a matemática básica aqui. 0 vezes 1 milhão é quanto? 0. 0 vezes 2 é quanto? 0. 0 vezes 5 bilhões é quanto? É 0. Então, se eu perco o meu dinheiro, eu perco a minha matéria-prima. Prima. Prima do Cebolinho. Quando eu perco o meu dinheiro, eu perco a minha matéria-prima. então, quando eu começo a investir menos dinheiro porque eu tive perda, eu demoro muito mais para conseguir multiplicar isso. E qual é o problema? Quem entra, começa a investir e perde, essa pessoa já vai ser impactada negativamente porque ela tem um dinheiro muito menor para investir. quando ela ganha é pior. Sabe por que é pior? Porque ela vai querer entrar no próximo e no próximo ela vai entrar com bem mais dinheiro. Ela vai entrar com o que ela entrou no anterior, que deu certo, aquela aposta que deu certo. e no próximo vai entrar com a mesma quantidade que ela entrou, o lucro que ela ganhou e em alguns casos com até mais dinheiro. E ela ganha de novo. Aí é pior ainda. Aí vira apostador. Aí vira aquele cara que vai para o cassino e ele não se aguenta porque ele é viciado em aposta. E ele vai aumentando, vai acertando, vai acertando até chegar um ponto que ele erra e aí o elevador. Aí a subida é de escada, mas a descida geralmente é de elevador. E aí ele perde e volta para a mesma estaca ou até uma estaca pior para o intervalo anterior a quem chega perdendo. O cara que geralmente chega perdendo, ele geralmente é mais prudente. E aí a partir dali ele vai ver como que ele se blinda das quedas para depois ter rentabilidade. O que os maiores investidores do mundo falam, falam, falam e ninguém escuta. Então olha só, por que que está acontecendo toda essa euforia que faz ter um bom retorno de curtíssimo prazo e por que que essa euforia causa uma péssima rentabilidade a longo prazo? Aqui está a chave, excesso de otimismo. Seguinte, como que funciona um IPO, tá? Não é assim do dia para a noite para uma empresa ela vender suas ações na bolsa. Sempre que você for analisar uma coisa, pensa com a visão, com a cabeça de quem está do outro lado, tá? Qualquer coisa na sua vida. Então pensa com a cabeça de quem está do outro lado. Ó, digamos que eu sou dono de uma empresa bilionária e eu quero vender ações dela na bolsa. O que que eu vou fazer? Qual a primeira coisa? Eu sou um cara que eu sei gerenciar o meu negócio. Eu sei gerenciar a minha empresa. Então se eu sei gerenciar a minha empresa eu não sei como que eu faço para vender as ações da minha empresa na bolsa pelo maior preço possível. Eu sei gerar resultado na minha empresa. Eu sei produzir na minha empresa. Ponto. Então, essa pessoa ele vai precisar de uma assessoria de outras pessoas que saibam fazer esse processo. Então como que geralmente começa? geralmente uma empresa quando ela quer vender uma parte dela na bolsa ela vende uma parte da empresa uma pequena parte para um fundo de private equity. Esse fundo ele é especialista em fazer aquela empresa bombar no curto prazo. Fazer aquela empresa ele prepara a empresa para o acontecimento do IPO. Por que ele prepara a empresa para o acontecimento do IPO? Basicamente porque imagina o seguinte uma empresa ela pode ser vendida por R$10 cada ação na bolsa ou por R$20 o que o dono da empresa vai querer? Vender por R$20 por R$30 pelo maior preço possível. Então esse fundo de private equity vai pegar essa empresa e vai arrumar a casa antes do IPO. Vai fazer essa empresa bombar os seus resultados no curto prazo. Vai sugar ao máximo a empresa para que ela tenha bons retornos nos próximos anos. geralmente isso demora 2, 3 anos para que quando os analistas forem analisar os dados daquela empresa eles vão analisar aqueles dados dos últimos anos e vão ver poxa essa empresa está bombando. Essa empresa está bombando. Se essa empresa está bombando o preço dela o preço da ação não tem que sair a R$10 tem que sair a R$20 só que muitas vezes a casa é tão bem arrumada e o negócio é tão estratégico é muito feito é feito com cuidado com minúcia para a empresa vender as suas ações pelo maior preço possível. Então vamos lá qual é o processo? Tem lá alguém que é dono da empresa que quer vender as ações na bolsa geralmente ele vende uma parte da empresa para um fundo de private equity e esse fundo vai arrumar a casa para ser feito o IPO. Para o IPO ser feito a empresa precisa contratar uma gama de bancos de instituições financeiras que vão fazer todo o processo burocrático do IPO e aí esses bancos existe o que? O coordenador líder que é um banco responsável por todo o IPO e esse coordenador líder ele vai contratar vários várias corretoras vários bancos para oferecer as ações dessa nova empresa para os seus clientes. então vai ter gente lá do banco XYZ oferecendo para os seus clientes quem já investe na bolsa e está aqui me diz o seguinte quando aconteceu você foi lá entrou na corretora e apareceu um aviso ou você recebeu um e-mail IPO da empresa tal é porque essas empresas estão oferecendo estão oferecendo para os seus clientes as ações dessa nova empresa só que aqui existe algo muito perigoso para os investidores algo chamado conflito de interesse como assim conflito de interesse vamos lá como que funciona a recomendação como que funciona a remuneração desses bancos do banco coordenador líder e das outras instituições que oferecem para os seus clientes distribuem essas ações que oferecem para os seus clientes essas ações dessa empresa que está vendendo uma parte dela na bolsa basicamente eles ganham o valor fixo pode ser mas ganham também comissão então quanto maior for o preço de venda da ação foca comigo quanto maior for o preço de venda da ação o que acontece maior vai ser o ganho de quem distribui aquela ação então todos os interesses do mercado financeiro todos os interesses das empresas dos distribuidores dos bancos do coordenador líder o interesse de todo mundo está em vender ação pelo maior preço possível porque isso vai dar o maior retorno para si então esse conflito de interesse existe existe e isso é totalmente legal não estou falando de fraude corrupção de crime nada disso isso é totalmente legal está na lei está na regulamentação vigente só que imagina o seguinte cenário está todo mundo colocando pressão para as ações serem vendidas pelo menor preço possível e aí os investidores que são sedentos por algo chamado efeito novidade eles pensam o seguinte caraca eu estou ficando para trás está acontecendo o IPO tem gente ganhando dinheiro no intervalo de um dia e aí começa a fazer aquelas contas se eu investir 10 mil por um dia ganharia 2 mil caraca como é que eu estou perdendo isso e aí o investidor começa a entrar como está todo mundo eufórico todo mundo colocando pressão para as ações terem o maior preço possível muitas vezes no início da negociação na estreia na bolsa o preço aumenta mais ainda é um processo absurdo como a gente viu aqui as ações da mosaico ó as ações da mosaico subiram 97% quase 97% no dia da sua estreia na bolsa por quê? porque está todo mundo sendo manipulado pela sua própria ganância pela sua própria ganância porque está todo mundo correndo atrás do efeito novidade estou ficando para trás estou por fora estou por fora meu Deus eu preciso aproveitar isso parece que aquela informação nova é sempre mais valiosa isso é efeito novidade a gente tem que cuidar muito em relação a isso eu tenho um caminho que funciona eu quero a novidade eu lembro até que o Guilherme Halber que é um investidor sempre em alta passou por todas as quedas da bolsa em 2020 e eu lembro eu fiz uma live com ele algumas semanas atrás e ele disse a única coisa a única vez que eu perdi dinheiro em 2020 foi quando eu desviei do método quando eu fui buscar uma novidade quando eu fui fazer um teste diferente então muitas vezes a gente fica focado nessa novidade 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 e o IPO é uma dessas novidades só que como conforme até o próprio artigo o próprio estudo mostra o excesso de otimismo porque o excesso de otimismo de onde que vem? desse resultado bombástico dos últimos 2 3 anos dessa empresa os analistas vão lá e analisam opa essa empresa bomba ela tem super resultados então eles fazem uma previsão dos lucros extremamente alta poxa se a empresa teve isso de lucro imagina se ela crescer tanto se ela crescer um pouquinho mais porque agora tem mais dinheiro para investir no próprio negócio então ela fica com valor absurdo e aí as previsões são feitas de forma muito otimista bem muito otimista e o estudo aponta ainda manipulação das previsões que o estudo aponta no novo início está falando aqui que existem manipulações das previsões que pode existir manipulação pode existir manipulação do lucro o que é manipulação? é fazer justamente a empresa ter um super resultado nos 2 anos 3 anos antes de fazer o IPO manipulou o lucro para a empresa ser vendida pelo maior preço possível porque todo mundo que está vendendo está ganhando as corretoras os bancos a própria empresa isso é o que estudo aponta que tem uma manipulação dos lucros que tem uma manipulação das previsões porque isso faz todos os entes envolvidos saírem ganhando quem é o único que sai perdendo nessa história? O investidor porque o investidor geralmente é por isso que a gente volta lá na sigla do IPO IPO para a maioria das pessoas é Initial Public Offering mas é muito conhecido no mercado financeiro como que a sigla significa It's Probably Overpriced porque ao redor do mundo o retorno de 1 2 3 3 anos e de longo prazo algumas vezes até mais tempo do que isso é negativo em 33% como a gente viu ali no intervalo de tempo ou tem um rendimento muito inferior a média das ações que é uma péssima média uma péssima média de rentabilidade então tenha muito cuidado ao ficar escutando o diquinho é novidadezinha para ter resultado você precisa de um caminho que funciona um caminho que funciona porque existe existe um motivo pelo qual funciona e entrar num IPO basicamente você não tem um caminho você não tem um histórico como você não tem histórico Vinicius a empresa não fala nada quando ela vai abrir capital na bolsa fala mas eu não tenho um histórico de longo prazo quando você pega uma ação na bolsa por exemplo para investir para analisar digamos que você vai lá olhar para as ações da Petrobras você tem um histórico de vários anos de décadas para conseguir analisar o que essa empresa dá de lucro o que ela já deu de prejuízo como está o endividamento como foi o andamento do endividamento como é a solidez dessa empresa tudo isso quando você está investindo em uma ação que está fazendo IPO essa empresa ela não ela não é uma SA o que é isso SA? toda empresa que tem ações na bolsa tem que ser uma sociedade anônima é uma estrutura societária o que é isso? é uma categoria da empresa ela tem que ser SA sociedade anônima e existe a lei das SA's que é uma lei que diz que todas as SA's devem cumprir tais pré-requisitos aí tem uma lista dentro dessa lista está a transparência de resultado porque imagina só como é que eu vou investir na ação de uma empresa se ela não divulga para mim que sou acionista para mim que também sou dono da empresa qual foi o lucro qual foi o prejuízo como que foi o crescimento das vendas como que está o endividamento ela tem que tornar isso público não só para os acionistas público para geral para todo mundo uma empresa que tem ações na bolsa tem que fazer isso uma empresa que não tem ações na bolsa ela não tem que fazer isso vai na padaria da esquina e pergunta qual foi o lucro dele no último ano ele não tem dever se ele quiser ele te fala se ele não quiser ele não fala por quê? porque ele não é uma SA ele não tem esse dever de tornar isso público quando uma empresa passa a ter ações na bolsa aí entra esse dever então as empresas elas seguram essa informação porque isso é uma informação estratégica se o concorrente souber como que está a situação financeira da empresa ele pode fazer uma negociação pode querer comprar a empresa por um valor se ele sabe que está mal ele oferece um valor mais baixo se ele sabe que a empresa está bem ele oferece um valor mais alto então para a empresa não é bom ela divulgar mas é o preço que ela paga para conseguir vender uma parte das ações na bolsa tá? então por isso que quando eu estou entrando num IPO eu estou começando a investir numa empresa que eu não tenho histórico bom o suficiente para analisar que muitas vezes está manipulado conforme o artigo porque foi lá se mexeu na empresa para ela dar o maior retorno possível no curto prazo para a empresa ser vendida pelo maior preço possível porque assim fica melhor para todo mundo e menos para o investidor entende? quando eu pego ações que tem mais de 400 ações na bolsa quando eu pego ações vejo um histórico de longo prazo eu tenho muito mais visão de onde que eu estou me metendo eu tenho muito mais visão do que eu estou fazendo com o meu dinheiro eu consigo identificar como que essa empresa ela se comporta num momento de crise o que acontece com essa empresa num momento de crescimento da economia o que acontece com essa empresa será que ela vai quebrar ou não vai na próxima crise? eu consigo ver como que ela andou nas crises anteriores e ter algum nível de segurança nisso se eu estou entrando num IPO ou eu estou entrando começando a investir em uma ação de uma empresa que talvez não passou por muitas crises talvez só uma ou melhor pode ter passado mas eu não tenho acesso ao que aconteceu com a empresa em si nesses momentos e aí eu invisto com uma margem de segurança muito menor aí eu meio que aposto que aquilo vai dar certo ou porque eu achei que o setor da empresa é bom ou porque o número me encantou das vendas no último ano por algum motivo mas basicamente eu não tenho base eu não tenho alicerce eu não tenho rocha eu não tenho algo que me diga assim ó vai com fé que esse é um bom caminho eu não tenho algo que se sustente eu tenho simplesmente expectativas projeções nada além disso pura baboseira porque tudo isso é ruído e muitas vezes conforme o artigo defende muitas vezes isso é manipulado por quê? porque todo mundo sai ganhando e o investidor não sai então não pense que é simplesmente entrar lá participar do IPO que vai lucrar muito pode dar muito certo pode dar muito errado e se dá muito errado você perde um pouco de dinheiro se você perde um pouco de dinheiro você perde matéria-prima não tente produzir a mesma coisa com 70% da matéria-prima com 50% da matéria-prima com 20% da matéria-prima se você está fazendo a mesma coisa vai demorar muito mais é por isso que a gente vê pouquíssimos apostadores com sucesso porque os que têm sucesso eles estão na vitrine os que não têm sucesso eles nem aparecem eles são em muito maior quantidade e há muitos que têm sucesso chega uma hora que a aposta dá errado e ele cai e fica esse rodízio esse rodízio então se você vai investir na bolsa invista sai do mundo da infantilidade achando que vai lucrar do dia pra noite entenda que o teu dinheiro é o teu futuro é o futuro da tua família é a dificuldade que a tua família vai passar são os sonhos que você e sua família vão realizar ou se você agir de forma prudente é justamente o que vocês vão conseguir construir e fazer é o sono mais leve que você vai ter ou é o sono pesado que você vai ter a partir de hoje entende? sem nem falar aqui na agonia e insegurança que você vai ter dentro da minha PO porque você sabe que está entrando em uma aposta especulativa que isso não é investimento então defina bem o que é que você quer a partir do momento que você sabe o que é que você quer aí você toma as decisões mas se você quer estar sempre em alta se você quer lucrar nas altas e nas quietas da bolsa com certeza esse não é o melhor caminho por isso que eu Vinícius Marinho não entro em IPO a perspectiva é ótima os números estão muito bons não importa eu conheço o processo se eu conheço o processo eu sei que não vale a pena eu sei que tem mais 400 oportunidades na bolsa que eu vejo histórico de longo prazo e consigo tomar uma decisão melhor pra que que eu vou querer ser mais uma vítima do efeito novidade isso não faz sentido não entra na minha cabeça entende? pensa nisso avalia isso e toma suas próprias decisões a partir de agora agora me diz você já entrou já participou de um IPO sim ou não? como é que foi? manda teu comentário aqui embaixo ou se porventura você ficou com alguma dúvida tem alguma sugestão de tema pra uma das próximas lives aqui do canal manda aqui embaixo que eu vou te responder quem sabe no vídeo quem sabe no próprio comentário tá? se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se fez sentido pra você e você conseguiu entender tudo sobre os IPOs e por que que não faz sentido colocar um centavo lá e eu não coloco inclusive faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like, gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele pra esse vídeo ser distribuído pra mais pessoas tá? e você também pode fazer isso pega compartilha com seus amigos que querem investir na bolsa que quem sabe estão pensando em entrar em IPOs manda em grupo do WhatsApp só não deixa essa mensagem morrer aqui e muito importante tá? tá me assistindo pelo meu canal no YouTube agora? se sim aqui embaixo tem um botão vermelho bem grande inscrever-se clica nele clica depois no sininho do lado se inscreve no canal pra ser notificado de todos os vídeos que diariamente vão pro ar por aqui se porventura você estiver me assistindo no Instagram ou se não tiver também aproveita e me segue lá arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque todos os dias tem conteúdo no feed nos stories tem lives e perguntas e respostas então segue lá ativa as notificações por lá também que tem muito conteúdo pra você é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais e aí Obrigado.